Vamos para as fofoquinhas de hoje? Ai, pensei que esse momento nunca fosse chegar hoje. E hoje é sexta-feira, como é que é o negócio aí, Mari? Trava na beleza. Eu abri o programa falando disso e o Totó já nem lembrava mais. Ah, eu percebi. De uma sexta até a outra, ele esquece. Não, ainda mais que hoje é dia do riso, ele tá todo risonho, né? E daí ele esquece de travar na beleza. Hoje ele tá todo paquitão, viu, Mari? É, paquitão. Estamos de azul hoje, né? Hoje a gente tá tomando. Gente, é, eu tô aqui dando uma diferenciada, né? Mas vocês estão muito bonitos hoje com esse azul. Muito obrigada. Isso é uma coisa meio natural em minha pessoa, mas beleza. Então, Tati, né? É isso. Por falar em beleza inerente... Nossa! A nossa! É! A nossa! Tô brincando. Vamos lá. Vamos falar de gente bonita. Gente, hoje eu trouxe muita novidade. Muito bom dia pra vocês. Sextou. A gente já tá com o pé no final de semana. Eba! E hoje eu trouxe... O pé à mão, tá... O pé à cabeça, principalmente, né? Que a gente só pensa no final de semana. Mas tá tudo certo. Eu trouxe mudanças hoje. Eu trouxe romance. Ai, gente, romance. Eu adoro falar de romance. Hoje você tá docinha, não tá pimentinha? Não, não. Hoje, na verdade, tem muitas novidades. Hoje é aquela sexta-feira, tipo, quente, sabe? Muita coisa boa. Toma. E vamos lá, começar com o Whindersson, gente. O Whindersson está namorando. Ah! É oficial? Já é oficial? Sim, é oficial. Postou nas suas redes sociais ontem uma foto dele da Maria Lina Degam. Ela que é engenheira civil. Mora em Santa Catarina. E, gente, já vou falar isso aqui, porque assim, quando ele namorava com a Luísa, as pessoas... Ai, que ele só aumentou ela. Foi lá, deu fama pra ela. E ela já tinha uma certa faminha, lógico que não tanto como ela tem agora. Certo. Ela já tinha, mas beleza. E agora, a Maria Lina, ela já tem 19,9 mil seguidores. Então, só pra começar informando o pessoal, pra falar... Ai, era uma qualquer, não era nada. E ele... Porque vai que, né? Não estou desejando que eles terminem. Claro que eu desejo toda a felicidade no mundo pro Whindersson, que eu adoro ele. Mas... Pra ela, nem tanto. Mas pra ele, eu sou fan dele. Eu espero que ela faça ele muito feliz, é isso. Tá bom, Mari. É isso, gente. Tá bom. Esses 19 mil seguidores, ela já tinha? Ela já tinha. Ou nesses poucos dias do namoro, ela conseguiu? Não, ela já tinha. Ah, então ela já era... Sim. Mas já era uma influencer, né? Já era uma influencer lá nas terras catarinenses. Exatamente, né? De próximo, eu trouxe a Dulce Maria, gente. Dulce Maria? Os rebeldes da vida. Ai, a ruivinha. Dulce Maria, deitada nessas pétalas aí. Sim. Nossa, mas tá diferente. Tá bem diferente mesmo. Tá muito diferente, né? Ela que vai ser mamãe. Jura? Sim. Vai ser menina. E tem rumores de que ela vai colocar o nome da filha dela de Roberta. Em homenagem? A protagonista que ela fez, que deu o maior sucesso. Ah, verdade. E ela... Mas o que eu vim falar dela hoje é que ela lançou uma nova música contando da sua trajetória. Como se fosse um conto de sua trajetória até onde ela chegou hoje. E essa música chama Lo Que Vês Noes Que Lo Soi. Então, a gente tá aí aguardando o clipe que sai no dia 10 agora. A gente toca aqui numa casa sua. Ai, sim, por favor. Ai, eu não gosto muito da voz dela. Eu acho muito tardida. É, parece que é um contralto muito forte. A Anaí, que era a Mia, que também protagonizava com ela. Ela, sim, tem uma voz mais gostosinha. Hoje, se existisse rebelde, eu seria a Anaí, né? Ah, eu sempre fui. Não, eu antes era a Roberta, sempre. Não, eu sempre fui a Mia, colhute. Ah, meu Deus. A Barbie, só me faltava o cabelo loiro. Mas, ai, mas eu adorava. Pronto. Ai, gente, já passou, então, né? Vamos mudar. Agora vamos falar de mudança, gente? Mudança. Essa é forte, viu, Tocó? Essa é forte. Andressa Suíta. Prepara o baque. Prepara. Cadê? De loira, ela voltou. Ela está morena. Você tem noção? É essa aqui? Exatamente. Nem você estava vendo. Nem você. Não, eu não reconheci, juro. Não é você. Mas ela está linda, ela está fazendo uma... Ela fez essa mudança porque ela está fazendo uma nova campanha de uma linha de cosméticos, que é a Trans. E ela está assim, plena. Nada vem de graça, né? Não. Com Andressa Suíta ainda, né, Tati? Não dá, nada vem de graça. Ah, bom. Antes dessa mudança, a gente... Eu estava vendo alguns comentários. Andressa cobrou 30 mil de linha para fazer mudança. Andressa fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, está aí a mudança, que por sinal, muito linda, muito elegante. Acho que se ela pintar o cabelo dela de roxo, ficaria bonito. Mas ela ganhou 30 mil para fazer essa mudança? Então, eu não sei se foi exatamente esse valor. Mas antes dela fazer a mudança, ela estava lá surgindo os valores que ela estava cobrando. 30, 40, e assim vai. Gente, eu... Eu corto meu cabelo e preciso pagar. Ô, Tati, não, mas você pode contar aqui para a gente, para o pessoal, quanto que você cobrou para fazer essa mudança. Olha, para cortar os meus 15 centímetros de cabelo, eu precisei... De uma tesoura, um espelho. Exatamente. E fazer tudo isso de costas para o espelho, que se não ia regar, né? É verdade, que tem... Eu não, mas já tive também dó de cortar cabelo. Mas, gente, olha esse cabelo da Tati. Para tudo. Não, gente, é tudo para mim, é lindo esse corte, esse long bob. Meu long bob, cara. Adorei. Para encerrar, vamos falar de... E o seu cabelo, Totó? Gente, mas olha, para quem acompanha a casa sua, desde o início, Totó já teve altas mudanças, tá? É verdade. E o cabelo dele está intacto, está perfeito. Mas, ó, ele é do tipo de homem que cuida do cabelo, da barba, da beleza. Marta, um abraço para você, viu? Verdade. Quem mais? Para encerrar, gente, no Big Brother desse ano, eu tinha... Eu shipava um casalzinho ali, que era a Gabi e o Guilherme. No início, eu fiquei muito, assim, feliz com os dois. Depois, eu fiquei com raiva, porque o Guilherme ficava brincando com a cara dela. Mas, enfim, hoje eu vim trazer uma novidade para vocês, que ela lançou uma música chamada Covardia. E, nesse clipe, quem que estava com ela? Guilherme. Lançou maravilhosa essa música. E a música fala de término por celular, essas coisas. Não fala do romance deles do Big Brother, mas eu estou falando porque eles conheceram lá. Eles tiveram um flashback lá. Ah, quer dizer que eles não estão juntos? Não, até então não, mas, Totó, esse clipe está tão quente que eu não sei, não, viu? As próximas notícias que trarei aqui. Ah, eles treinaram antes, né? Está estilo Luísa e Vitão naquele clipe. Tá. Flores, que se chama? É, não está tão, assim, vulgar, né? Mas está muito junto, muito quente, muito lindo. Exatamente, assim. Continua shippando? Continuo shippando. Se ele mudar, né? Se o Guilherme mudar, realmente, amar ela do jeito que ela merece, eu vou shippar. Gente, a Mari é muito fã. Muito, muito. Muito fã. Quem ela gosta, ela gosta. Quem ela não gosta, ela não gosta muito. É exatamente isso.